Eu vou tacar um som no meu carro pra escutar um eletrofunk Em vez de sofrer eu vou comemorar As que deu mole pode vir que eu tô tacando a todo instante Eu tô solteiro hoje eu vou marolar Abra as pernas e vem em mim E o papai te soca fundo A pegada é diferente porque eu vim de outro mundo Fica de quartão pra mim Hoje eu vou botando tudo Rebola e cê tá gostoso que hoje tu tá um absurdo Abra as pernas e vem em mim E o papai te soca fundo A pegada é diferente porque eu vim de outro mundo Fica de quartão pra mim Hoje eu vou botando tudo Rebola e cê tá gostoso que hoje tu tá um absurdo Donde do gato preto chegou! Mas esse é o gato preto, caralho, só lança a graça Eu vou tacar um som no meu carro pra escutar um eletrofunk Em vez de sofrer eu vou comemorar As que deu mole pode vir que eu tô tacando a todo instante Eu tô solteiro hoje eu vou marolar Abra as pernas e vem em mim E o papai te soca fundo A pegada é diferente porque eu vim de outro mundo Hoje eu vou botando tudo Rebola e cê tá gostoso que hoje tu tá um absurdo Donde do gato preto chegou! Mas esse é o gato preto, caralho, só lança a graça E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto